Quando nós meditamos e lemos sobre a história de Salomão, a gente percebe o quão Deus é grande. Deus deu muita sabedoria para aquele homem. Quando ele estava no auge da sabedoria dele, propagava-se para o mundo afora, tudo aquilo que ele sabia em todos os assuntos, o quão grande era a sabedoria daquele homem, a rainha Sabá fica tão interessada em conhecer que ela parte rumo aonde estava Salomão. E quando ela conhece Salomão, ela se surpreende, porque era além do que ela já estava ouvindo falar. Então ele estava no auge da sabedoria, ele estava no auge do crescimento espiritual dele, porque a sabedoria dele vem do alto, a sabedoria que nós temos vem de Deus, é Deus que nos dá. Então dentro daquele processo, ele está no auge da sabedoria e a rainha Sabá chega e ela se surpreende, ela fica admirada, maravilhada com aquilo. Só que ao longo do tempo a vaidade vai chegando, Salomão começa a se confundir muito com as coisas, ele tem por volta de 700 mulheres, assim, de reinados, rainhas e mais umas 300 concubinas, quer dizer, são mil mulheres ao mesmo tempo. Então um homem que dentro da vaidade, daquilo que foi dado para ele, se perdeu. Ele se perdeu no meio dos deuses, né? Porque ele queria agradar aquelas mulheres, ele queria o tempo todo se sentir vivo com a autoafirmação dessas mulheres, mostrar o tempo todo a sua virilidade. Então ali naquela vaidade ele começou a perder essa conexão com Deus. E o final de Salomão não foi muito bom. Salomão escreveu provérbios no auge do seu crescimento espiritual, que tem ensinamentos maravilhosos que nós temos que carregarmos assim por resto da nossa vida, usar esse ensinamento no dia a dia, nós temos que fazer isso. Mas quando ele chega assim na decadência dele, é quando ele começa a falar que tudo é vaidade, que tudo não passa de vaidade. É a hora que ele está na decadência espiritual dele, na hora que ele percebe que tudo que ele conquistou não significava nada. Ele teve mil mulheres, mas não acrescentou nada, ele se afastou de Deus, ficou vazio, num processo de solidão muito grande, e ele morre depressivo. E hoje nós temos um mal na humanidade que é a depressão. Quantas pessoas se entregam diante da vida através da depressão? Quantas pessoas acabam, ao longo desse processo, não conseguindo se reerguer dentro de um processo depressivo? Às vezes, tira a própria vida dentro desse processo. Então, o que Deus está querendo falar para você através dessa palavra? A vida não faz sentido se nós não tivermos uma centelha viva dentro de nós, que é Deus. A nossa vida não faz sentido se nós não tivermos dentro de nós o Espírito Santo. Você pode conquistar tudo no mundo, toda a riqueza, você pode se corromper com a riqueza. Mas no final, vai haver uma cobrança. Um homem que era tão rico, tão poderoso, de repente acaba em um processo depressivo, aonde nada satisfazia, aonde nada completava. esqueceu o amor de Deus, se afastou do amor de Deus, colocou tudo acima de Deus e nós não podemos fazer isso. Então, Deus manda dizer para você que, por mais difícil que seja o seu processo, Deus tem contemplado que, por mais dificuldade que você tenha passado, você não abandona a Deus em momento algum. Você está sempre firme com Deus. As tribulações vêm, os demônios se irandam na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua saúde, na sua vida familiar, profissional. Ele se iranda, mas você está firme com Deus. Então, nós temos que pegar de Salomão tudo aquilo que ele deixou em termos de sabedoria. Mas Salomão não deixou para a gente o exemplo de vida. Nós temos que pegar o exemplo de vida de Salomão para não fazermos igual. Não podemos, de forma alguma, fazer igual. Porque, no final, ele teve um processo muito complicado. O espírito dele passou por dores profundas. Quem já passou por processo de depressão aqui sabe a dor que é e o quão dói no nosso espírito. Mas Deus manda dizer para você, você não ficará dentro de um cenário, sabe, nutrindo depressão porque Deus não vai permitir. E você não ficará num cenário de fracasso, você não ficará num cenário de derrota, porque Deus não vai deixar. Então, esse processo que você está vivendo é um processo transitório. Transitório. E Deus vai te honrar por quê? Porque você está fazendo o oposto de Salomão. Você não está se corrompendo com nada. Você não está deixando nada ficar no lugar de Deus. Você, dentro das tribulações, você está firme com o Senhor. E nós temos que ter uma fidelidade com Deus, irmãos, quando Deus nos coloca no muito. Porque na dificuldade, nós vamos buscar a ajuda de Deus, a gente vai buscar a ajuda do alto. Porque muitas vezes, dependendo do que nós passamos, as pessoas que estão ao nosso redor não têm capacidade de nos ajudar. Essa ajuda tem que vir de lá. Então, dentro de uma tribulação, de uma dificuldade que Deus permite a gente passar, Ele já permite de propósito, para que a gente busque mais, ore mais. Mas, quando Deus nos coloca em uma ascensão, quando Ele nos eleva, quando Ele nos coloca em um processo de exaltação, nós não podemos jamais esquecer da existência de Deus. Então, Deus manda dizer para você, tudo o que você está vivendo agora é um teste para a exaltação que Deus vai te colocar. E quando você chegar nesse processo de exaltação, você tem que continuar firme na presença de Deus. Você não pode se corromper por dinheiro, por fama, por nada. Você não pode colocar nada acima de Deus. Você tem que colocar Deus no centro de tudo o que você vai viver daqui para frente. Então, Deus manda dizer para você, não desista desse processo. Continue firme, porque dentro desse processo que você está vivendo, eu estou chegando com grande exaltação. Nesse processo que você está vivendo, está chegando restituição no seu cenário. E essa restituição que está chegando no seu cenário é algo grandioso. E Deus quer exatamente isso, que você permaneça firme na presença dEle. Não abandone Deus. Quando a sua conta bancária estiver cheia, quando Deus te der um carro novo, quando Deus te colocar numa casa maravilhosa, quando Deus te der um casamento abençoado, quando Deus preparar viagens que você nunca imaginou que você ia fazer, quando Deus exaltar o seu ministério, não abandone Deus. Então, tudo que a gente vive em termos de provação, irmão, são testes que Deus nos faz. E dentro desses testes, Deus vai trazendo o crescimento espiritual para a gente. Moldando o nosso caráter, para quando nós chegarmos num patamar mais alto, nada venha corromper, nada venha nos comprar, nada venha nos desviar daquilo que Deus tem para a gente. Salomão pecou nisso. Muito poder, muito dinheiro, muita fama. E ele foi justamente para o lado carnal e da promiscuidade. Deixou mil mulheres usar o corpo dele. Se envolveu com mil mulheres, que não agregaram em nada. Só teve trocas de demônio. E no final da vida, acabou sozinho e depressivo. O que valeu a existência dele? O que valeu tanta riqueza, tanto status, tanta fama? Para no final acabar sozinho e depressivo? Então, pense bem sobre esse assunto. E deixa Deus conduzir os seus passos. Ele é a lâmpada para os seus pés. É ele que está te conduzindo para uma estrada. Ele sabe aonde ele quer te levar. Mas a fidelidade a Deus, ela é muito importante. Porque a partir do momento que nós não tivermos fidelidade ao Senhor, essa cobrança, ela virá. Salomão não foi isento da cobrança de Deus. Chegou uma hora que tudo aquilo que ele plantou, ele teve que colher. O final muito triste. Muito triste. Foi morrendo aos poucos. O que é depressão? É um suicídio inconsciente. Você vai abandonando tudo. Você vai deixando de viver. Você perde o gosto para tudo. E o nosso Deus é vida. E ele traz vida em abundância, que eu sempre falo para os irmãos. Então Deus manda dizer para você, o que você está vivendo é transitório. É um processo para o seu crescimento. Um processo onde ele vai te dar conhecimento e muita sabedoria. Mas quando ele colocar você no topo, você tem que se manter fiel a Deus. Porque chega um determinado momento que ele arranca tudo. O mesmo Deus que dá, ele tira. Então tenha muita sabedoria nesse processo. Se apegue com Deus o máximo que você puder. E entenda que todo processo de dor que você está vivendo é uma preparação. Para uma grande exaltação. Mas quando você chegar no topo, quando você estiver exaltado. Ame mais a Deus. Seja mais fiel a Deus. Permaneça na presença dele. Porque o nosso Deus, do mesmo jeito que ele dá, ele também tira. Passa por um processo de choro, de dificuldade, deserto, de vale. Quando chega na ascensão, na exaltação, não tem sabedoria, perde tudo. Então tenha sabedoria. O lugar onde ele vai te levar. É um lugar onde você nem imaginaria que um dia você ia chegar. Mas ele vai fazer. Por amor a ele. Para o nome dele ser exaltado. Para ele ser glorificado. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. 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 Obrigado.